Hoje, finalmente, eu vou mostrar pra vocês as edições físicas dos livros que eu tenho aqui em casa de comentadores ou de temas sobre o Nietzsche. São quase 40. E se você me acompanhar até o final, tem bônus. Gente, bem-vindos de volta a Filosofares. Nós vamos hoje fazer uma espécie de book haul, um passeio, pelos meus livros de comentadores nietzscheanos. E eu tentei aqui dividir de acordo com os temas que eu estudei. Eu vou me explicar melhor. Mas antes, vem aqui embaixo, confere se você está inscrito no canal, dá essa forcinha. A gente está quase chegando aos 10 mil inscritos. E com a sua inscrição, ou com a inscrição de algum amigo que você pode indicar, o nosso canal vai chegar mais rápido. Não deixa também de curtir o vídeo e apertar o sininho das notificações. Você pode também deixar aqui embaixo durante o vídeo, ou lá no final, comentários sobre essas obras, uma vez que eu vou dar somente um panorama sobre elas. Se você tiver alguma dúvida específica, ou se você quer uma indicação de alguma obra que não apareceu aqui, também pode deixar aqui embaixo nos comentários, que eu vou ter o maior prazer de responder e orientar, de alguma forma, você nesse caminho dos estudos nietzscheanos. Pra quem me acompanha no canal há mais tempo já sabe, mas eu vou dizer mais uma vez, então, essas informações que eu acho importantes. E você pode, inclusive, acessar a maioria delas aqui nesses cards que eu vou deixar passando aqui em cima. Primeiro, eu fiz uma graduação e um mestrado, todos os dois, com os TCCs, no caso da graduação, e a dissertação, no caso do mestrado, focados no Nietzsche. No TCC, eu foquei na tragédia e na comédia, um tema que eu também tateava naquele momento. E no mestrado, eu escrevi, sim, direcionado para o tema do cômico e do riso no Nietzsche. E agora, no doutorado, eu não estudo mais o Nietzsche, apesar dele estar sempre aqui, né, me avizinhando, me ajudando nesse processo. Mas o que eu estudo agora é o Deleuze e o tema do jogo. Então, o programa de pós-graduação que eu pertenço, que é da Universidade Federal de Ouro Preto, eu pertenço a uma linha de pesquisa chamada Estética e Filosofia da Arte. Então, a minha área na Filosofia e meus estudos no Nietzsche são sempre orientados pela visão da arte e da teoria da arte do Nietzsche, tá? Então, isso é importante para vocês, inclusive, entenderem por que vai aparecer alguns livros mais e outros menos. E outros livros clássicos de comentadores nietzscheanos não vão aparecer aqui. Outro motivo para esses livros não aparecerem aqui é que eu fui comprando os livros muito aos poucos. Eu nunca fui uma pessoa que teve muitas condições financeiras para comprar. Graças ao meu esforço, ao trabalho que a gente vai desempenhando à medida que os anos vão passando, eu posso hoje ir comprando. Então, aqueles livros mais caros, vocês sabem, os livros de filosofia são sempre um pouquinho mais caros. Então, eu li muitos livros e muitos mesmo em versão de PDF e imprimi, fiz apostilas. Fica até o final porque eu vou deixar um bônus para vocês aí. Nossa, falei demais. Vamos lá. Vou começar a mostrar agora, tá? Não vai embora, não. Vou começar pela biografia do Nietzsche. A que eu tenho, o físico aqui, é do Hidger Safransky. Ele, eu li também na época da graduação. É um panorama muito bom sobre a vida do Nietzsche, apesar de esta obra que está passando aqui, que eu esqueci os autores, mas eu vou deixar passando aqui do lado, ela é mais completa. Mas não deixa nada devendo para quem quer começar a estudar o Nietzsche. Essa biografia é muito boa. Agora vamos para uma sessão que eu estou chamando de livros panorâmicos ou temáticos. Ou seja, livros que vão introduzir você no Nietzsche e vão apresentar os principais temas. Não são especificamente livros sobre um único aspecto. Eles passeiam, assim, por alguns temas, tá? E servem, inclusive, de introdução para você começar. O primeiro livro de comentador do Nietzsche que eu li foi esse aqui, ó, do Jean Lefranc, chamado Compreender Nietzsche, de uma coleçãozinha muito boa da Vozes. Tem de outros autores também. Eu indico porque ele tem uma linguagem, ao mesmo tempo, compromissada, né, séria, mas, ao mesmo tempo, leve, que não vai pesar e não vai ficar difícil para entendimento. Tem outro menorzinho também. Esse aqui é bem conhecido. Ele é curtinho, do Michel Tanner. Eu acho que é assim que fala. Mas também é bem introdutório, mas serve para começar. Tem esse aqui que eu acho que eu comprei numa banca, chamado Nietzsche, o Filósofo do Niilismo e do Eterno Retorno. Mas eu confesso que esse eu nunca li, não vou poder dizer muito sobre ele, mas eu acho, da história escala, eu acho que é também bem introdutório e bem ampassant, assim, sobre os temas do Nietzsche. Esse é meu xodózinho. Por quê? Ele faz o que o livro Nietzsche para Estressados quis fazer e não fez, que é tentar atualizar o pensamento do Nietzsche para o dia a dia, né? Eu acho esse livro muito irresponsável justamente porque ele não cita fonte, ele faz uma interpretação descompromissada com o Nietzsche, quase uma autoajuda, coisa que esse aqui não faz. Ele trata os temas do Nietzsche, mas de uma forma mais séria. Outro curtinho também sério, que passa pelos principais temas do Nietzsche também, de uma série de publicações da Vozes, chama-se 10 lições sobre o Nietzsche, e ele é do João Evangelista Tudimelo Neto, é um pesquisador também. Eu acho importante, inclusive, vocês olharem o currículo dos escritores ou dos tradutores, né? Porque nesse caso de filosofia, quem escreve e quem traduz, eu já falei, inclusive, isso no itinerário Nietzscheano aqui, ó, que é importante saber quem tá fazendo isso e se é sério, se é pesquisador, se é acadêmico. Um livro do Rogério de Almeida chamado, vamos ver se vai aparecer pra vocês que ele brilha, chamado Nietzsche e o Paradoxo. Ele tem essa questão de trabalhar o tema do paradoxo nos demais temas gigantes, Nietzscheano, né? Mas ele faz um panorama muito bom das obras. Ele vai no Mano Demasiado Humano, ele fala sobre o nascimento da tragédia, então eu acho interessante também pra aprofundar, tá? Fala sobre a moral, enfim. O último panorâmico que eu vou trazer é esse aqui, inclusive foi o último que chegou aqui no meu instante, chamado Nietzsche, um guia gráfico. Eu ainda não li, eu confesso que eu comprei pelo preço, tava acho que 15 reais, e pela curiosidade de ver esse livro que parece bem bonito e interessante e gráfico, sabe? Parece que é contar, assim, um pouco sobre Nietzsche, os temas, a vida dele, mas usando de elementos gráficos. Tá gostando das indicações? Então fica que vai ter muito mais e eu prometo te mostrar o meu xodózinho lá no final do vídeo, além daquela surpresinha que eu prometi. Vamos lá, eu vou tentar fazer agora um pouquinho mais rápido, porque ainda tem bastante livro pra mostrar e se vocês tiverem dúvidas sobre os livros, coloquem aqui nos comentários, como eu já falei. Vou passar pra sessão de livros sobre a tragédia, tá bem? Esse aqui é muito importante, que é Nietzsche e a polêmica sobre o nascimento da tragédia, porque o Roberto Machado, ele organiza as principais críticas, cartas, sobre o livro da época do Nietzsche que foram publicadas ou mandadas pra ele. Temos esse, da Iracema Macedo, Nietzsche, Wagner e a época trágica dos gregos. Michel Onfray, a sabedoria trágica sobre o bom uso de Nietzsche. Poderia também ser panorâmico, mas ele traça mais um caminho sobre a tragédia aqui dentro. Esse muito bom pra entender o nascimento da tragédia, na verdade chama-se... Pra entender, o nascimento da tragédia ele é bom, mas ele chama-se, para ler o nascimento da tragédia, do Henri Burnet. Ele é curtinho também. Nietzsche e os gregos, arte e mal-estar na cultura. Roberto Machado, mais uma vez, muito bom comentador do Nietzsche e do Deleuze também. O nascimento do trágico, ele não vai falar só sobre o Nietzsche, né? Ele vai de Schiller a Nietzsche, mas o capítulo... Eu não lembro se é mais de um capítulo, mas a parte do Nietzsche é muito boa. Barenetheia com Nietzsche e a alegria do trágico. Aqui já começa a apresentar alguns tópicos sobre a alegria, que vai desencadear na ideia de serena jovialidade, vai desencadear na ideia de cômico e de riso, mas ainda é trágico. E não exatamente sobre o Nietzsche, mas pra entender o pensamento trágico do Nietzsche, a crítica do trágico do Nietzsche, né? Tem aqui do Benjamin, origem do drama trágico alemão. Vamos passar agora pra temas que eu trabalhei sobre o corpo, sobre o humano, o entendimento do Nietzsche sobre a fisiologia, tá? Então eu tenho do Jacóia, o humano como memória e como promessa. A fisiologia de Nietzsche, a superação da dualidade, cultura e biologia, do Fresat Jr. E do Robson Cordeiro, o corpo como grande razão. Aqui também eu usei um capítulo muito importante pra definir, pra interpretar o riso no Nietzsche. Livros do Nietzsche e sua visão sobre a arte. O meu xodózinho, eu amo esse livro, porque eu acho ele de uma escrita tão fluida e eu gosto muito da Rosa Dias também. Nietzsche, vida como obra de arte. Maria Helena Lisboa Cunha, da Cunha. Nietzsche, espírito artístico. E do Rodrigo Rabelo, um livro lindo, eu adoro esse livro. Mas assim, ele traz a visão mais madura sobre a arte do Nietzsche, que é a arte na filosofia madura de Nietzsche. Gente, inclusive, adoro essa capa. Vamos falar sobre o riso, ou o cômico. Pouca, pouca bibliografia eu encontrei na época. Inclusive, ó, fica aí a dica que o meu livro sobre esse assunto tá quase saindo do forno. Mas, Rosana Soares, Nietzsche comediante, a filosofia na ótica irreverente de Nietzsche. Esse livro abriu uma porta enorme pra mim. Ele não aprofunda muito, ele é assim... A Rosana ainda tava tateando esse tema, porque, enfim, dá pra se dizer poucas coisas sobre o riso, né? E sobre o Nietzsche comediante. Mas ele disse... Foi o momento em que eu percebi. Sim, dá pra pesquisar esse tema no Nietzsche. E outro maravilhoso, da Maria Cristina Franco Ferraz, que é esse bem mais conhecido, O Bufão dos Deuses, que também abriu pra mim essa ideia de que o Nietzsche era um brincalhão, um bufão, que eu trabalho também no meu livro. Não exatamente sobre o Nietzsche, mas tem textos sobre ele aqui, que me ajudaram naquele primeiro momento da pesquisa. O Cômico e o Trágico tem aqui textos de professores da Universidade Federal de Ado Preto, inclusive organizado pelo meu orientador, Olímpio Pimenta. Um abraço, inclusive, que fez o prefácio do meu livro sobre o riso. Eu vou tentar juntar agora os livros sobre moral, linguagem, estilo, tá? No mesmo bloquinho aqui. Esse símbolo e alegoria, a gênese da concepção de linguagem em Nietzsche, muito bom, da Anna Hartmann, Cavalcante, uma comentadora muito boa do Nietzsche também. O do temido Derrida, chamado Espora, sobre os estilos em Nietzsche. Mais um do Barimeteia, Nietzsche e a Liberdade. E um do André Itaparica, também muito bom comentador do Nietzsche, Nietzsche, estilo e moral. Sobre o queridíssimo Zaratustra, o que eu tenho aqui? Zaratustra, o corpo e os povos da linguagem. Uma coletânea de artigos, organizado pela Rosa Dias e outros dois autores, chamado Leituras de Zaratustra. Sobre o tema do sofrimento, da dor. Um fofinho também da voz, chamado Doença e Vida nas Filosofias de Nietzsche, só que comparado ao Pascal. Um dos últimos a chegar também na minha estante, da Roberta Mello, da editora Apris, ressentir ou afirmar. E agora outros um pouco sem categoria. Temos aqui o Conhecer do Nietzsche, do Deleuze. Um sobre o niilismo, que não é exclusivo do Nietzsche, mas tem uma parte boa também do Nietzsche, chamado O Niilismo, do Franco Volk. Um dos últimos também que eu recebi, a editora Red me mandou, chamado Caminhando com Nietzsche, sobre tornar-se quem se é. É uma experiência pessoal desse autor, indo pelos caminhos do Nietzsche e dizendo como ele foi percebendo aquilo que o Nietzsche percebia, ou lutando contra aquilo que o Nietzsche lutava. Sem aforismo, sobre o amor e a morte. São só uma coletânea, na verdade, dos aforismos do Nietzsche, então é um texto do próprio autor. Dois aqui que não se cacham exatamente no Nietzsche, mas eu vou mostrar por causa da pesquisa que eu falei com vocês. O Riso do Ído e Dionisismo, Poder e Sociedade. E o último dessa lista de livros físicos, eu acho que não esqueci de nenhum, espero que não, inclusive baguncei um pouco a minha estante. O que chegou aqui por último, o mais fofinho de todos, não tinha ainda a edição física, chamado Sobre Nietzsche, Vontade de Chance, do Jorge Batalha. Mas Bruno, cadê a Scarlett Martin? Cadê o Jacóia? Sim, tem outros tantos documentadores do Nietzsche, como eu disse lá no começo do vídeo. Eu não tenho eles físicos, porque li em PDF, mas pretendo ir comprando aos poucos, porque caros. Mas se você veio até aqui, depois de tantos livros que você assistiu, deixa aqui embaixo se ficou alguma dúvida sobre algum deles, eu posso conversar e ajudar você nesse itinerário. E eu vou deixar aqui embaixo, na descrição do vídeo também, um drive com todos os meus livros, artigos que eu tenho em PDF do Nietzsche, pra você se deliciar. Inclusive, eu vou alimentando ele à medida que eu vou conseguindo mais coisas, tá? Se você clicava aqui embaixo pra pegar isso pra você e ter aí nos seus estudos, no seu material. Ah, e além dos vídeos programados semanais pro canal, eu vou trazer mais um especial pra você sobre o Nietzsche. Sim, nas próximas semanas, talvez nas próximas 10 semanas, você vai receber mais um vídeo aí na sua timeline, só que exclusivo sobre algum tema Nietzscheano. Aqui do lado também tem outros dois vídeos interessantíssimos sobre o Nietzsche, inclusive eu acho que eu vou deixar uma playlist, na verdade, em cima, e um vídeo interessante do Nietzsche embaixo, pra você nadar nesse marra aí maravilhoso, desse filósofo tão instigante. A gente se vê numa próxima, muito obrigado por me acompanhar até aqui, tchau! Tchau!